A casa é sua, um toque a mais. Futuro em TVC. Ok? Pois é, terça-feira também é dia do nosso quadro Um Toque a Mais com a nossa arquiteta Ana Paula Tomé, que agora tá de volta aqui em Três Lagos, mas andou perambulando pela selva de pedra, a capital paulista Sampa. Inclusive, como dizem lá no Nordeste, foi pra São Paulo, né? Foi pra São Paulo. Foi, voltou até falando porta. Tô brincando. Inclusive, Totó, a Ana passeou lá por São Paulo, trouxe um monte de conteúdo aqui pro nosso quadro Um Toque a Mais, que a gente vai ver ao longo do programa de hoje. Ana, antes da gente entrar com o primeiro vídeo, contextualiza pra gente, né? Como é que foi essa viagem, por onde você passou, e depois, com mais profundidade, à medida que a gente for vendo esses vídeos, você vai explicando melhor. Bom dia, Tati, Totó e todo mundo que tá ouvindo e assistindo a gente. Bom, as minhas idas pra São Paulo estão sempre mescladas entre trabalho, passeio e também inspiração, né? Foi onde eu estudei e morei por muitos anos da minha vida. E sempre que eu vou pra lá, eu tento, através do meu Instagram, trazer um pouco de conteúdo pros meus seguidores. E, já que eu estava lá, eu quis trazer conteúdo também aqui pros telespectadores e ouvintes. Dei um passeio na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, é um eixo super importante, arquitetura, design e o setor, né? Eu trabalho. Então, eu quis trazer aqui pro programa hoje, fiz lá, fui de tudo um pouco pra trazer esse conteúdo aqui pra vocês. Bom, então, bora começar a assistir juntos. Isso. Nós temos três vídeos, vamos assistir o primeiro deles juntinhos. Pessoal, hoje eu tô aqui na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, uma rua com quase 3 quilômetros de extensão, com mais de 150 lojas, no setor de arquitetura, decoração e mobiliário. E eu vou mostrar pra vocês no programa de hoje. Pessoal, e uma das lojas que a gente tem aqui na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, é uma loja que você pode personalizar o tamanho do seu quadro, a moldura e as imagens, deixando cada ambiente de acordo com o que você precisa pra ele. E em Três Lagos a gente também tem esse serviço, que dá inúmeras possibilidades pra enfeitar nossas paredes. Cada lugar é bonito. Quem tá ouvindo pelo rádio aí... Eu não tenho nem roupa pra isso. Quem tá ouvindo pelo rádio, acompanha, você pode acompanhar depois pela fanpage aí da Cultura FM, TVC e HD, você vai ver cada loja. Meu, o que que é isso? Pois é. Inclusive, Ana, nessa segunda loja que você esteve, você falou que aqui em Três Lagos tem um serviço bem parecido. Como que funciona? Tem sim. Quando a gente faz os projetos, eu procuro colocar imagens nos quadros, que eu acredito que sejam as mais adequadas para aqueles clientes e para aqueles ambientes. E aqui em Três Lagos a gente tem uma loja que faz esse serviço também. É um banco de imagens que essas lojas têm. A gente seleciona isso, ou já vem do projeto essas imagens, e você define a medida adequada para aquela parede, a moldura, se vai ter paspatur, se não vai ter... Enfim, é um jeito de personalizar cada arte ou cada imagem colocada nos ambientes. Eu acho isso super interessante. Legal. Vamos para o segundo vídeo, então? Bora, vamos acompanhar. E nesse, a Ana vai comentando à medida que a gente for assistindo, porque quem está no rádio também já vai entendendo um pouco melhor. É contigo. Bota aí, tu toca. Tá, e pronto aí. Aí eu fiz a visita na Diput, uma loja super importante no cenário. Essa é a Diput Objeto. Ela é focada em objetos brasileiros. Eu acho super importante a gente prestar atenção, desde o artesanato, a projetos de designs e arquitetos do nosso Brasil. Com materiais, seriam objetos vernaculares, né? Com materiais, diferenças, bem brasileira mesmo, e técnicas locais. Desde os artesãs até os arquitetos. Então, uma gama de objetos super interessante, cheia de design, super especial. A Diput Objeto, é muito único isso que tem lá. E foi um dos focos aqui desse programa de hoje, foi mostrar os objetos brasileiros, através da Diput Objeto, e os móveis de design brasileiro, através da Diput Móveis, que vem logo a seguir. Maravilha. Então, vamos lá para o outro, então? Móveis agora. Isso. Bom, essa é a Diput Objeto, Diput Móveis, desculpa. Ela é projetada pelo meu arquiteto preferido, Zay Winfield. Bom, a loja é incrível, vocês vão ver imagens que eu capturei aí. E tem reedições de móveis clássicos do nosso design, como a poltrona mole, e muitas outras poltronas imobiliário, também de designs contemporâneos, né? E, com todo um charme, é um móvel pensado, né? Dalina Bobardi, que é a autora do MASP, Zanini, Ladeira Almeida, Sérgio Rodrigues, Maba Vacaro, Aristeu Pires, são nomes do nosso design. Alguns são arquitetos, outros, design de móveis, de produto, né? É um passeio super especial, para quem for para São Paulo e gosta, a DIPUT é uma loja que abraça, um projeto maravilhoso do Zay, uma arquitetura contemporânea, limpa, que o melhor gosto, é melhor que isso, só indo lá mesmo. É um convite também que eu faço para as pessoas que gostam do assunto, passear pela Alameda Gabriel Monteiro da Silva, que tem esse lado dos móveis e objetos brasileiros, mas também tem muita coisa importada. é um eixo muito principal no meu setor, a rua. Legal, né? Acho que a Ana queria ficar uns dias por lá, Ela falou com tanto carinho da Alameda. E a Ana até aproveitou, fez o convite para as pessoas conhecerem, mas eu ainda sou do time, que se vai conhecer um tipo de lugar como esse, tem que levar o arquiteto, o amigo arquiteto, o arquiteto da família, porque eles sim tem os olhos mais calibrados para esse tipo de passeio. Olha, muita coisa bonita, muitas soluções lindas ali, que a gente está vendo ali nesse vídeo aí, que a Ana trouxe para a gente. Muito show mesmo. E o arquiteto já vai enxergando cada canto, cada espacinho, que nós, meros mortais, né, Totó? É verdade. A gente achou, põe só uma cortina ali que resolve. Ana, foi bom demais esse passeio, gostei muito dos vídeos, gostei muito do conteúdo que você separou para a gente. Obrigada, viu? Acrescentou demais aqui no Um Toque a Mais dessa semana. É um prazer, gente. O que eu faço nas minhas redes sociais é ir prazer agora para a TV, para o rádio, né, chegar em mais pessoas através daqui, com certeza. Eu acho que é um conteúdo gostoso, muita gente se interessa. E pode ser que sirva para alguém, né, como alguma referência do que está sendo dito aqui, mas as minhas idas para São Paulo são sempre muito especiais, é onde me formou. E eu costumo falar que lá é a melhor escola de arquitetura e urbanismo do Brasil. É a própria cidade. Entre o que fazer e o que não fazer, e obras que foram feitas na cidade, e eram certo, outras nem tanto. Então, a gente aprende ali no cotidiano. Eu sou muito grata por onde eu estudei, mas principalmente pela cidade que eu morei por muitos anos.